Achei, subiu no pau, samba pernavaloso, gravado pelo Vaiano e o corpo de fora da Cavalcão e de Amorim. Achei, subiu no pau, samba pernavaloso, gravado pela Cavalcão e de Amorim. Achei, subiu no pau, samba pernavaloso, gravado pelo Vaiano e de Amorim. Achei, subiu no pau, samba pernavaloso, gravado pelo Vaiano e de Amorim. Achei, subiu no pau, samba pernavaloso, gravado pelo Vaiano e de Amorim. Achei, subiu no pau, samba pernavaloso, gravado pelo Vaiano e de Amorim. Achei, subiu no pau, samba pernavaloso, gravado pelo Vaiano e de Amorim. Achei, subiu no pau, samba pernavaloso, gravado pelo Vaiano e de Amorim. Achei, subiu no pau, samba pernavaloso. Achei, subiu no pau, samba pernavaloso, gravado pelo Vaiano e de Amorim. Achei, subiu no pau, samba pernavaloso.